Grande AMN 40 Graus, a Polícia Civil do Piauí através do DENARC, Departamento Estadual de Combate ao Narcotráfico com apoio da Polícia Civil de Brasília, eles deflagraram uma operação onde várias pessoas, se eu conseguisse ler rápido como o menino tá passando esse texto aí, eu ia ser um crânio, um gênio, um crânio. Eles prenderam várias pessoas acusadas de venderem drogas sintéticas, alucinógenas, deixavam o cara bilobado, que eram vendidas por um empresário aqui de Teresina. O traficante conhecido como Rei da Queila foi preso durante a investigação. Felipe Reis tem os detalhes aqui na tela do nosso AMN 40 Graus. Graus, graus, graus. Em Teresina foram apreendidos 177 frascos do medicamento Cetamin que estavam sem nota fiscal. O medicamento é usado como anestésico para cavalos populares. Segundo o DENARC, o medicamento era consumido como droga sintética em festas eletrônicas. Aqui em Teresina, o principal fornecedor do medicamento proibido foi preso pelos agentes do DENARC. Foi preso também o líder desta quadrilha, o traficante conhecido como Rei da Queila. O líder do bando criminoso foi preso em um flat na cidade de Águas Claras, no Distrito Federal, local onde foram apreendidos entorpecentes. É um medicamento de uso controlado, ou seja, ele exige a retenção de receita. Então, essa venda era feita realmente de maneira clandestina. Ela era encaminhada lá para esse indivíduo que foi preso hoje em Brasília, porque é uma operação que foi deflagrada simultaneamente aqui no Piauí, em Brasília e em várias cidades também de Goiás. Hoje foi preso esse grande traficante lá em Brasília e o indivíduo aqui, o proprietário da loja, que é a loja que encaminhava esses medicamentos lá para Brasília. Ele efetivava a compra aqui e essa compra era vendida de maneira irregular. As notas fiscais eram camufladas, então não era a informação, não estava lá, constante desse medicamento, a cetamina, porque se fosse, tinha que ter a receita. Então, era vendido de forma realmente irregular, era camuflada as notas fiscais, colocando outros medicamentos que não exigem o controle especial, e era encaminhado lá para Brasília através de empresas de ônibus, onde havia participação também de um funcionário da empresa, o qual foi preso hoje também em Brasília. Esse medicamento, ele aumenta, pode causar morte, inclusive, em quem usa sem uma prescrição médica. Pode causar pressão alta, aumentar os batimentos cardíacos do seu coração. É um medicamento alucinógeno. O que passa na cabeça da pessoa é como ela estivesse fora do corpo, o cara fica muito doidão, muito perturbadão. E aí, eles descobrem, não sei como, descobrem o efeito de um medicamento desse, é utilizando, né? Vamos testar esse bem aqui, ver como é que fica, ver se é bom. Aí, o que causa alucinação? Opa, esse aqui é o bom. Vamos começar a vender, vamos começar a distribuir para o povo, vamos ensinar o povo como é que vai ser usado esse medicamento. Nessas festas raves, os caras usavam muito, aí começava a ficar muito doido e muita gente morria, não se sabia por quê. Quando ia puxar lá no exame, no IML, descobria que o cara tinha feito uso desse medicamento. Esse medicamento perigosíssimo. Agora, se os caras querem morrer, querem se matar, né? O problema é de quem está comprando também. Eu não me preocupo muito com isso, não. Obviamente que tem que dar um basta nisso, saber de onde é a fonte, quem é que distribui para poder cortar o mal pela raiz, porque dessa maneira não dá certo. Bom,